Pessoal, vamos falar sobre a lei de regulamentação da mídia da comunidade europeia. É, da União Europeia, lá na Europa, vai ter lei de regulamentação da mídia. E você sabe como é que funcionam as coisas aqui no Brasil, né? Daqui a pouquinho, essa lei tá pintando por aqui. Vamos entender o que tá acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por juiz estatista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? Eu tô falando pra vocês que a Europa tá virando um comunistão, que a esquerda tá tomando conta da Europa completamente lá. É um risco enorme esse tipo de coisa. A Comissão Europeia apresenta um projeto de lei pra regulamentar a mídia. É o sonho do Lula. O Lula quer fazer isso aqui no Brasil. E vocês sabem como é que funciona esse tipo de coisa aqui no Brasil. O que o Brasil mais gosta de fazer é copiar a lei idiota de outros países. Ah, os Estados Unidos, os socialistas americanos fizeram uma lei horrível pra alguma coisa. Aí o pessoal aqui no Brasil copia a lei. Ah, os comunistões europeus lá, os comunistas europeus fizeram uma lei tenebrosa pra tratar um assunto. Aí vem aqui os deputados brasileiros que copiam a lei e implementam aqui. Mesmo a gente sendo um país muito mais pobre, um país com um monte de outros desafios, muito antes dos desafios que o pessoal na Europa e nos Estados Unidos estão fazendo. Mas o pessoal aqui adora, adora copiar a lei e colocar aqui do mesmo jeito. É isso aí. Bate no peito e fala que é comunista mesmo. Então, vamos ver como é que é a lei? Porque a preocupação é essa. Que alguém vai sugerir isso aqui no Brasil, você pode ter certeza que vai. Se o Lula ganhar, eu acho que o Lula não ganha essa eleição, tá? Mas se o Lula ganhar, você pode ter certeza. Ele já falou que vai regulamentar a mídia. Mas mesmo que ele não ganhe, mesmo que seja o Bolsonaro reeleito, que vai ter deputado querendo levantar essa coisa, vai. Por quê? Porque a mídia tradicional socialista, a mídia de televisão e rádio e jornal, ela se sente pressionada pela mídia da internet e daí eles querem a reserva de mercado deles. Estão fazendo o que fazem todas as grandes empresas chorar pro governo pra ter regulamentação, porque a regulamentação sempre ajuda o grande e mata o pequeno. Toda regulamentação tem um custo, toda lei tem um custo, o pequeno tem dificuldade de pagar o custo daquela lei, o grande até tem alguma dificuldade, porque tem que incorrer naquele custo também, mas como ele é grande, ele consegue sobreviver. Então é o que vão fazer, vão chorar pro governo por regulamentação. É isso que a gente vê aqui. Olha só, vamos ver o que tem nesse European Media Freedom Act. É o que eu falo, é igual nome de país que tem popular, democrático, República Popular Democrática da Coreia do Norte. Você sabe que é uma ditadura violenta. Media Freedom Act. Ato de liberdade de imprensa. Você pode saber, amigo, que a proposta aqui é enrabar a liberdade de imprensa no final das contas. Pois bem, então ele fala aqui quais são os pontos principais. E como sempre, esse pessoal começa pegando leve, começa falando as coisas que tudo bem. Eu concordo. Por exemplo, proteção da independência editorial. Acho excelente isso. Não pode ter lei. Os estados lá na Europa não podem fazer leis determinando linhas editoriais para as mídias. Perfeito. Acho que concordo. Cada jornal, cada revista, cada blog, cada site, cada canal no YouTube como o meu, tem que ter a sua linha editorial que achar melhor. E aí quem vai selecionar as melhores linhas editoriais é o público. Você gosta da linha editorial, você assiste aquele jornal. E pronto. Excelente. Acho perfeita essa daqui. Mas a gente vai ver que logo aqui em seguida já começa a se contradizer. Mas enfim. Não há uso de spyware contra repórteres. Não, isso aqui também não tem o que dizer. Você pode até dizer que é uma coisa redundante. Tipo um desperdício de papel. Estou botando aí à toa, sem necessidade de fato. Por quê? Porque já existe lei. Já é proibido usar spyware. Ou seja, está colocando que é proibido usar spyware contra repórter. Não, é proibido usar spyware contra qualquer pessoa. Talvez você pode dizer que contra repórter é pior ainda. Mas enfim, é uma coisa meio questionável isso daqui, né? Enfim, spyware, pra quem não sabe, são aqueles programas que o pessoal instala no seu celular pra ficar espionando você. Existe isso. Inclusive muitos governos usam isso. Houve recentemente um grande escândalo do Pegasus, que é um sistema desenvolvido pela NSO, uma empresa israelense, que vendeu pra vários países do mundo. Em tese, a ideia é que o governo daquele país iria usar isso pra espionar redes de traficantes, redes de máfias e coisa e tal. E no final das contas, o que os governos fizeram? O que o governo faz de melhor, meu amigo, vou usar pra mim, né? Começaram a botar nos repórter que não gostava, nos jornalistas, que eram jornalistas de oposição, pra ficar espionando esses jornalistas, né? É um absurdo isso. É um absurdo. Agora, isso já era contra a lei antes. Não é uma novidade isso daqui, né? Mas enfim, vamos em frente. Serviço Público de Mídia Independente. Ou seja, onde tiver jornal do governo, deve ter um monte de qualidade. Aquele negócio, né? É burocrata falando de burocrata, né? Não que tem que ser privilegiado. Tem que ter dinheiro de forma adequada, estável e coisa e tal. Independência editorial. Isso é uma besteira isso completa. É lógico. Se a mídia é do governo, o governo vai interferir. Não tem como não interferir. É a mídia do governo, né? Mas enfim, bota aqui um monte de requisitos pra coisa. É que já começam os problemas. Olha só. Teste de pluralismo da mídia. Então fala que tem que ter vozes para todas as orientações e independência editorial. Agora repara que, no final das contas, isso daqui conflita com isso daqui. Com a proteção da independência editorial. Por quê? Porque se você vai ter uma forma de garantir que todos os lugares... Vai ter todas as vozes representadas. Então quer dizer que você vai ter que interferir na independência editorial, né? Algumas pessoas podem ser proibidas de falar determinadas coisas. Outras podem ser obrigadas a falar determinadas coisas, né? Uma coisa não funciona sem a outra. Não dá pra fazer as duas coisas. Se o indivíduo tem a liberdade pra escolher qualquer coisa que ele queira, é natural imaginar que algumas coisas serão escolhidas e outras coisas não serão escolhidas. O que vai ser escolhido e o que não vai ser escolhido é determinado pelo mercado. Se você exige pluralismo da mídia, tem alguma coisa errada aí, né? Aí ele fala outra coisa aqui também que eu não importo muito, que é a questão de anúncios do Estado. Quando o governo fizer anúncio na mídia tem que ser de forma transparente, coisa e tal. Aí também não. Acho justo isso. Não acho ruim, não, né? Aí começa, né? Proteção do conteúdo online de mídia. Aí que você já vê, aqui já é a parte ruim da parada, né? Porque fala que, olha só, começa até falando assim, não? Que a ideia é ter garantias contra remoção injustificadas de conteúdo produzido de acordo com padrões profissionais, né? Então, não sei o que lá. Agora, em casos não envolvendo riscos sistêmicos, desinformação e coisa e tal, eles não podem tirar o seu conteúdo. Olha o que ele tá falando. Ele tá falando o contrário, ele tá usando a língua do não, né? Ele tá falando assim, não, ele não pode tirar o seu conteúdo se não for desinformação. O que ele tá dizendo é, vai ter que ter gente pra vigiar o seu conteúdo, se for desinformação, vai tirar. Né? É o que ele tá falando. É negativo da negativa e positivo. E aí ele vai mais aqui, ó. Ele fala que vai ter um European, vai ter aqui um European Board for Media Services, que é o European Watchdog for Media Freedom. O que eles vão fazer? Adivinha? É o Ministério da Verdade. É louco. Cara, como é que o George Orwell viu isso lá atrás, né, gente? Que coisa impressionante. Em 1974, descrito na cara, né? Vão fazer aqui o... Chamam de European Board for Media Services. Vai ser o Ministério da Verdade lá. Eles vão dizer o que pode e o que não pode de desinformação, né? Então, ou seja, o que eles estão dizendo aqui é isso. Nossas plataformas têm que fazer isso. O que ele fala aqui não, as plataformas não podem derrubar o que não for desinformação. Mas é lógico, o que tá implicado aqui, o que tá implícito aqui, elas têm que derrubar o que for desinformação, né? E fala mais sobre um monte de coisa que, enfim, repara como é que no final das contas é o que a gente imaginou que seria. É censurar. Desinformar coisas que a mídia taxar ou que o Ministério da Verdade taxar como desinformação tem que ser tirado da internet. Olha que coisa, olha que maravilha, que ferramenta linda para políticos que querem oprimir o povo. Ah não, isso aí você não pode falar não porque isso daí é desinformação. Tá proibido, tem que tirar de todas as plataformas. E eles ainda têm aqui um outro caso aqui, também de desinformação, que é uma outra regulamentação de desinformação, que ele fala mais um monte de coisa aqui sobre o que é desinformação, como tirar as coisas de lá, o que vai ser feito para verificar e coisa e tal. Fact-checking, expanded fact-checking e transparente political advancement, ou seja, tem que definir qual é o direcionamento político da mídia e coisa e tal. Então, olha que coisa, né? É isso aí, controle da narrativa. Eles vão tentar implementar isso. É inútil, tá? É aquilo que eu falo pra vocês. Esses projetos de censura na internet são inúteis. Por quê? Porque a internet é essencialmente um meio anti-censura. Ela foi feita para ser anti-censura. O projeto da internet, pra quem não sabe, surgiu lá nos anos 70, 60, no exército americano, visando criar um mecanismo de comunicação que fosse incensurável, que pudesse ser usado até em períodos de guerra, com destruição, com gente bombardeando os nodos, bombardeando os servidores e coisa e tal. E ainda assim as pessoas conseguissem falar umas com as outras. Isso é a origem da internet. É uma ferramenta anti-censura. E aí o pessoal agora quer fazer uma censura. Não vai funcionar. Nem a China consegue, meu amigo. Não, o que eles vão conseguir é encher o saco de um monte de gente, multar um monte de plataforma, acabar com canais como o meu, por exemplo, que fala coisas um pouco fora da caixinha, né? Porque se você não fala aquele negócio totalmente pasteurizado lá que a esquerda preconiza, você não. Desinformação. Tá mentindo. Não sei o que é lá. Fake news. Aquele negócio todo. Eles podem mentir à vontade. Eles falam mentir o tempo todo. Mas se você falar uma coisinha, nossa senhora. Cancela tudo. É o que a gente tem de desafio por aí. Isso quer dizer que vai acabar? Não, não vai. As pessoas continuam acessando na internet. Vocês sabem, eu faço vídeos lá no Rumble pra gente ter uma duplicidade. E se o Rumble cair também, eu tenho vídeos no Odyssey, no BitChute. E se for necessário, meu amigo, a gente cria um canal na Deep Web pra falar não tem essa não. Vamos estar falando aqui sempre. Não importa o que o governo fizer. E é o que acontece na China, é o que acontece em vários outros lugares, né? É um absurdo ter esse tipo de lei. É uma lei que só ajuda grandes impérios de mídia, grandes empresas de mídia que estão morrendo porque ninguém mais quer escutar aquele negócio. É um lixo a informação das grandes empresas de mídia e, no final das contas, prejudica esse grande mercado que está surgindo que é a informação descentralizada e distribuída. Deviam ter uma abordagem totalmente diferente. Simplesmente punir as grandes empresas pelas fake news delas muito mais do que a mídia descentralizada justamente pra elas falirem logo e darem espaço pro futuro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.